O que é isso? Naradoras da prova de 100 metros Nado borboleta Naradores também dessa mesma prova 100 metros de borboleta masculino Entregue os cartões de nado Já já ao termo dessa série Prosseguiremos com a entrega de prêmios Retomando pela categoria 25 mais Stephanie, a Lia e a Erika Aguarda atrás do pódio Por favor Stephanie, a Lia e a Erika Já podem aguardar atrás do pódio Por favor As meninas borboleta Teremos o prosseguimento Da entrega de prêmios do Podem apagar nas cadeiras Chato pagar Tchau Tchau